Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, seja bem-vinda a mais um espaço feminino. Nossa, falhou a voz, mas não tem problema. Porque a alegria, o amor, continua aqui no meu coração. Eu tenho certeza também é aí na sua casa. Que bom, mais uma tarde, né, que o Senhor nos concedeu. E por isso nós estamos alegres, felizes. E é muito bom estar aqui com você. Eu queria convidar você para entrar já nas nossas redes sociais. E lá você vai encontrar toda a nossa programação, conhecer a Boas Novas, se você ainda não conhece. E também você pode compartilhar com seus amigos, familiares, irmãos da igreja, que é a Boas Novas. É uma televisão 100% cristã com uma programação para a família toda. Daqui a gente fala que é o espaço feminino, que é o momento das mulheres. Mas é para a família, sem dúvida nenhuma. Estamos aqui para abençoar você, para passar informação. Falamos sobre saúde, estética, moda e muito mais. Claro que nunca deixa de faltar também a presença da Palavra de Deus, que é a base e é o princípio da nossa vida. Ele nos direciona com o propósito, com a verdade e sustenta a nossa fé, não é mesmo? Aqui está o Senhor Jesus. Lá em Belém do Pará, um beijo para todo mundo de Belém do Pará, tem uma torre bem grande. E a Torre da Boas Novas, ela é marcada pelo nome de Jesus. E a noite, ela é iluminada, iluminando a cidade inteira com aquelas letras que falam de amor, que falam de redenção, de libertação. E eu quero convidar você para fazer parte dessa grande missionária. A Boas Novas, ela é sustentada com contribuições de muitos, que com pouco, podem fazer a diferença e operar milagres. Nós estamos porque estamos aqui vivendo o milagre, vivendo o milagre da transmissão, partindo aí para a era digital, até setembro, temos que nos organizar e eu coloco esse desafio no teu coração. Ore com a gente, pela Rede Boas Novas e também contribua com aquilo que você puder, compartilhando também com os teus amigos e convidando para assistir a Boas Novas, porque está no ar e vai continuar até Jesus voltar. Eu quero apresentar para você o nosso tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre tendências de moda, outono e inverno. Eu sei que em Belém, em Manaus, lá no Norte, no Nordeste, não tem essa coisa não, né? Não tem muita diferença. Mas aqui no Sudeste e no Sul a gente sente bastante. Eu já estou aqui com o meu casaquinho, inclusive com a minha roupa lá da Boutique Fâmega. Fâmega, um beijo para a Silvia e São José dos Campos, você tem o endereço lá, viu? A Fâmega tem roupas evangélicas, muito linda, uma moda cristã e lá você encontra peças lindíssimas. Já estou aqui vestida com essa moda outono e inverno, que é um pouquinho mais discreta, né? A gente foge um pouquinho das cores, eu acho. Vamos conversar aqui com os especialistas. Vamos ouvir a Dani Padilha, que é personal stylist. Tudo bom? Tudo, tudo ótimo. Como é que vocês estão? Que bom ter você aqui. É, eu acho muito legal o que você falou, porque a moda, né? A moda, ela está na moda. E uma coisa que eu acho maravilhosa, assim, a gente vai trazer, né, hoje, dicas, inclusive para nossas amigas de Belém. Aham. Né, eu acho que isso é bacana a gente pensar. É que a gente vive no país continental. Exato. E aí, assim, como usar uma moda de inverno estando num lugar de verão e estar antenada? Eu sei um pouquinho disso porque morei lá. Pois é, eu sei, porque tem muita gente que segue a gente também. Eu tenho várias alunas, porque a gente tem uma escola de estilo. Legal. Que a gente ensina as pessoas como se tornarem personal stylist e ganharem dinheiro com moda. Bacana. E é isso que a gente vai falar hoje, viu? Está cercado de dicas, você não pode perder. Já vai compartilhando com as suas amigas aí o nosso tema para elas ficarem ligadinhas. Também quero apresentar a Fabi Pereira, que é blogueira de moda cristã, moda evangélica. Boa tarde. Lá de São José dos Campos. Veio comigo, para quem não sabe, moro em São José. Venho gravar no Rio. E eu trouxe uma caravana hoje aqui no programa. Hoje a gente vai aprontar todas. Fabi, obrigada pela tua presença. Obrigada pelo convite. É um prazer, é uma honra estar aqui passando um pouquinho das nossas dicas, né? Nosso dia a dia e poder ajudar outras mulheres. Que a verdade é muito o que você vive, né? Sim, sim. Esse é o meu foco principal. Mostrar o meu dia a dia, mostrar o meu look do dia mesmo, que eu uso, para assim inspirar outras mulheres. A gente vai falar um pouquinho do teu trabalho. E também a gente está aqui com a Marcena. Ela vai cantar duas músicas para a gente, maravilhosas, especiais, que vai tocar o seu coração. Marcena, obrigada pela tua presença. Eu é que agradeço, eu me sinto honrada de estar aqui nesse espaço. A gente chegou uma hora amanhã, está cansada? Olha, mas valeu muito a pena. Eu estou muito feliz, eu agradeço o espaço, o convite, me sinto honrada de estar aqui. Fala um pouquinho do seu trabalho para a gente. Ah, pois é, eu estou aqui com o meu trabalho autoral, né? A gente veio lançar aqui na rede Boas Novas. É o EP Intro, é o meu primeiro trabalho autoral. É um CD que retrata com seis faixas um pouco daquilo que Deus tem feito ao longo de toda a minha história. onde eu tenho provado também da bondade do Senhor e tive a oportunidade de colocar isso na ponta do lápis e cantar. Então, conta um pouco da minha história, um pouco da minha caminhada e do quanto eu vejo a bondade de Deus no meu caminho. E a melhor forma que eu encontrei de poder falar de Jesus e da influência dele na minha vida, a transformação dele, foi através da música. Então, esse é o primeiro trabalho autoral, é o intro. O que você tem feito até então? O que você falou agora, esse é o primeiro, né? Isso. Como é que tem sido a tua carreira até chegar o dia de hoje? Família é cristã e canta? Tem alguém nessa área da música? Sim, a minha família inteira é cristã. Eu nasci num berço cristão. Eu canto desde os oito anos de idade. Eu falo pra todo mundo que eu já tinha cabelo armado e posso cantar. Cabelo lindo, gente. Não cresci muita coisa, não. Tá minha tendência, eu tô vivendo, né? Cabelo de cachalho, estão voltando com tudo. Nossa, e aí, mas eu me lembro de muito cedo, minha família me ensinar o caminho, ter o compromisso de servir a igreja local, que sem dúvida, isso é a maior escola que nós temos. E ali foi onde eu aprendi e cresceu o amor em servir a obra do Senhor, principalmente através da música, que foi a ferramenta que Deus me deu. Dali em diante, a gente começou a postar alguns vídeos na internet, no nosso canal no YouTube. Algumas pessoas que estão nos assistindo conhecem pelo vídeo de outra vez, que foi um cover e viralizou. Hoje já tem mais de, nossa, um milhão de visualizações. E dali em diante, ali foi a formação principal da minha banda que hoje me acompanha. E de lá em diante, a gente não parou mais. Posso contar o segredo, gente? Pode. Passou o mês da mãe, das mães, eu sei. Mas entra lá, tem um vídeo lindo que ela fez pra mãe dela. E é inspirador. Quem sabe você não faz ano que vem pra sua mãezinha, né? Ou então no dia do aniversário dela. Ou de alguém especial. Foi bem bacana. Parabéns também por esse carinho, esse amor expressado. Muito obrigada. Eu acho que a gente precisa entregar flores em vida, né? Fazer as pessoas que nós convivemos saberem em vida o quanto elas são importantes e essenciais. Todo dia é uma oportunidade, né? Toda hora é o momento de dizer eu te amo. Então aproveita aí e diga eu te amo. Quero aproveitar a presença da Fabi e também da Marcena. Mandar um beijo especial pra São José dos Campos, pra todas as famílias aqui representadas, que a gente também tem no nosso coração. E vem pra cá, pra cantar já. Vamos lá, vamos lá. Caminho de Emaús. O sol se repõe, a noite vem. E não há como deter o meu cansaço. Minha jornada, minha alma ainda está angustiada, sem esperança. Não te conheço, mas lhe peço, vem comigo, se faz tarde. Mas no momento em que partiu o pão, dirigiu ao Pai em oração o reconhecer. Agora eu sei, minha alma reconhece, quem és tu? Minha alma tem certeza, quem és tu? Você estava o tempo todo ali, meu companheiro de jornada. Como ardia o meu coração, e só de ter um alívio, me alegrei. Como eu pude ser tão honesto assim, ao ponto de não for ser nova luz. Eu que pensei que havia perdido para ti, mas noto que ainda vive em mim. Agora eu sei, porque tuas palavras que levam o meu coração. Porque o teu olhar é tão familiar. Já não lembro se eu te contei, mas no caminho a tua voz me acalmou, me fez bem. Acalmou, me fez bem. Agora eu sei, agora eu sei, minha alma reconhece, quem és tu? Minha alma tem certeza, quem és tu? Minha alma tem certeza, quem és tu? Você estava o tempo todo ali, meu companheiro de jornada. Como ardia o meu coração, só de ter um alívio, me alegrei. Como eu pude ser tão honesto assim Ao ponto de não poder notá-lo Eu que pensei que havia perdido a ti Mas noto que ainda vivo em mim Você está o tempo todo ali Meu companheiro de jornada Como ardia o meu coração Estou dito ali Me alegrei Como eu pude ser tão honesto assim Ao ponto de não poder notá-lo Mas noto que ainda vivo em mim Gente, vocês estranharam Ué, só vai ser bate-papo hoje no Espaço Feminino? Não, não é só bate-papo A gente cantou agora, né, com a Marcena Mas também vamos ter o espaço aqui na nossa culinária Aqui na nossa cozinha É que a diferença aqui vai ser eu que vou fazer E eu vou tentar fazer o mais rápido possível A receita não é complicada É simples, são poucos ingredientes Mas dá um trabalhinho aqui O bacana é que é uma receita sem lactose Bem light, bem fit Para você que está aí em casa E é uma receita da Santa Orgânica A Santa Orgânica é um restaurante De uma amiga minha, a Márcia E é lá em Belém do Pará Então se você ainda não conhece Vamos passar todas as informações aqui para você, tá bom? E para você ir lá conhecer todas as receitas Aqui vai ser só uma demonstração de uma sobremesa Hoje nós vamos fazer o mousse de castanha do Pará Vamos lá para a receita? Ah, que delícia! É, delicioso Olha ali, mousse de castanha do Pará Ela leva apenas 300 gramas de chocolate em barra Cacau 54% E depende do gosto da pessoa Se quiser pode ser 70% 100 gramas de castanha do Pará E claras de ovo Que são 6 unidades, tá bom? Esses são os nossos ingredientes Simples assim E eu vou aqui para a nossa receita Aqui está o ovo Já quebrei, já separei a clara da gema, tá bom? E a gente vai usar só a nossa clara Eu deixei aqui bem claro para você Para mostrar que você não precisa desprezar Jogar fora a gema Porque você não vai usar nessa receita Usem outras, tá bom? Tem tantas receitas deliciosas Para você fazer com a gema Aqui os nossos ingredientes Bom, para começar Vou mostrar aqui para vocês O primeiro passo é Pegar a castanha do Pará Colocar ela em água morna Levar para a geladeira Você fecha aqui Eu abri para você poder enxergar Mas você vai fechar aqui E deixar 12 horas na geladeira Então você quer comer aquela sobremesa Deliciosa? Mas você tem que se preparar Para fazer ela direitinho, né? E ela é boa mesmo Então deixei na geladeira Tirei da geladeira E vou bater Essa castanha No liquidificador Porque daqui Eu vou tirar o leite Para o nosso moço Entenderam? Então vamos para o liquidificador Ai, que delícia De sobremesa, hein? Meu Deus Eu vou só consertar aqui um detalhe Espera aí Como é que tira aqui, gente? Pronto Só consertar aqui um detalhe Que eu vou desprezar primeiro Essa primeira água da geladeira Isso é muito importante Então eu desprezo Porque eu vou usar Os 150 gramas que eu falei, né? Então eu desprezei aquela água Que estava na geladeira E vou usar Aqui, separadinho As 150 ml, tá? Então tem isso A água sai sujinha E tudo mais Você vai Despreza essa água Pronto E agora a gente vai Colocar os 150 ml de água Essa água filtrada Bonitinha E vamos bater No liquidificador Deixar aqui direitinho Vamos lá? Em casa você vai bater Por mais ou menos Uns 3 minutos Tá bom? E daí Você pode fazer assim Coar Essa castanha Esse leite Num paninho de prato Limpinho Você vai fazer Pra fazer ele ficar Com leite Bem fininho Mas aqui Demora muito Porque é lentinho Eu vou fazer Na peneira mesmo Tá bom? Pra ser mais rápido Pra acelerar aqui Tá vendo? Mas já Olha como sai o leite Então você vai bater Bem em casa Porque aqui Como eu não bati Tanto Ficou alguns gominhos Mais grossinhos Né? Mas em casa Você bate bem Vou mexer aqui Pra sair Todo esse leite Nossa Que legal Muito prático É E faz bem Então isso aqui O que que acontece A gente não vai usar o leite Né? Vai usar Essa daqui Que não tem lactose Leite da vaca Muita gente Tem alergia E tal Verdade É verdade Então em casa Você vai bater bem Tá? Eu não bati tanto Pra gente acelerar aqui E tá aqui o leite Que a gente vai usar Pra fazer A nossa Misturinha Tá bom? Você quer me ajudar? Ah eu quero Coloca pra lá Pra mim Deixa eu colocar aqui Então vamos lá Pro próximo processo Antes disso Eu já deixei O nosso chocolate Aqui ó Em banho maria Derretendo Deixa eu ligar aqui De novo Ah essa é a melhor parte Hein? Chocolate Deixa eu ligar aqui E já tá derretidinho Ó Tá vendo? Ai que coisa boa É rapidinho Que derrete Ó E o cheiro Gente do céu É um cheiro bom demais Derreteu o chocolate Vamos pra uma outra etapa Que é bater Tudinho Em neve Aqui a nossa Vou tirar aqui o primeiro O nosso liquidificador Vamos pra cá Opa E vamos Para o nosso Nossa batedeira E vamos bater A clara Que tá aqui Separadinha Em neve Até aqui Tá super fácil Super fácil Muito fácil Sim Essa receita Essa receita não é minha Como eu falei É da Santa Orgânica Uma amiga minha Passou pra mim Eu falei Poxa gente Precisa de coisa mais leve Porque a gente pode comer doce Sim Se divertir Ser feliz Verdade Mas não precisa ser tão gordo Isso E nem precisa passar mal E é uma receita bacana também Que dá pra levar as crianças Pra fazerem juntos Porque é muito simples Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Pronto Tá aí Olha o biquinho Não vai cair Se ele cair Não tá bom Tem que bater mais Mas não caiu Boa dica Tá Cozinha Cozinha em casa Eu gosto de cozinhar Já fez algum mousse? Olha Desse jeitinho Que você tá ensinando Não Mas olha Você sabe que eu vou casar agora Então essa receita Eu já vou guardar Porque eu vou fazer Aí Pedro Se prepare Vai ter mousse Então vamos fazer o seguinte A gente vai acrescentar Aqui no chocolate Gente, eu tô nervosa Será que vai dar certo isso? Vamos lá Acredita e vai O cheiro já tá maravilhoso, né? Já tomou conta do estúdio Mistura Eu vou colocando aos poucos Porque O que acontece? Você durante Quando você tá batendo Você pode ter colocado Um pouquinho a mais de água Então É bom a gente ir usando devagar Eu nunca faço nada Colocando tudo de uma vez Porque a cozinha tem que ser assim Tem que ser com delicadeza Com amor Com carinho Então a gente vai colocando aos poucos Viu que pode colocar mais um pouquinho? Ó Tá bem grossinho ainda, né? Vamos lá Coloca mais um pouquinho Mistura E olha o que é interessante aqui Dessa receita É que essa sobremesa Ela é Rica Em ácidos graxos Vitamina B Vitamina E Proteína Fibra Cálcio Fósforo Magnésio E selênio Um mineral Altamente antioxidante Que garante Longevidade Uau A gente não imagina Não tem isso na receita só? A gente não imagina Que uma comida Pode ter muita coisa E super saborosa, né? É, às vezes você usa suplemento Pra ter uma vitamina Você usa É Tipo Remédios Pra curar de uma doença Que você poderia ter evitado Se você estivesse Se alimentando bem Comendo de forma saudável É verdade É verdade É E não deixando aquilo Que a gente mais gosta, né? Que é o chocolate Que parece ser um vilão, né? E ele No lugar certo Na quantidade certa Faz super bem Faz super bem Também uma sobremesa Proteica Que pode ser consumida Por pessoas com restrição alimentar Dieta de lactose E sem glúten Olha como ficou bonito Aqui, ó Bom demais Hum Estamos fazendo tudo No tempinho certinho Tudo certo Vamos colocar o restinho Porque foi Coloca ela pra mim, Mocena Claro A Mocena Nossa convidada de hoje Ela vai Cantar No nosso último bloco E a voz dela é linda Se você chegou agora Ah, obrigada Prazer enorme Já vou sair daqui Uma dona de casa Muito melhor ainda Nossa Uma receita dessa E vamos já rapidinho Só finalizar aqui Essa receita Que eu tô colocando A nossa clara Em neve E eu vou colocar Outra dica Com o fuê, tá? Porque Você tem que colocar A clara De forma leve Então eu coloco também Por parte Uma quantidade Colocar a metade dela E eu mexo Com delicadeza, tá? Olha, o fuê ajuda nisso Dá leveza, então É Eu pego de baixo Pra cima E vou Incorporando O chocolate Tem que ter esse A Porque afinal O mousse Ele é isso, né? É Aquelas bolinhas Aquela coisa leve Que você vai degustar Gente, essa receita É maravilhosa Eu gosto demais de mousse Sou louca Por mousse Ah, eu também Amo Muito bom É muito bom Colocar o restinho E rende uma quantidade Muito boa, né? Olha só A gente colocou aqui Que dá pra 10 porções Mas Dependendo do recipiente Que você coloca Ele rende mais Olha Ah, é muito bacana Vou fazer pra família toda Então aí você vai aqui Mexer até incorporar Todo E vai escolher uma taça Bem bonita E vai levar à geladeira Gente, dá um cheiro maravilhoso Aqui Muito, muito Leva à geladeira E Olha isso E você vai comer sem culpa Claro Que não adianta você também Comer toda essa receita sozinha Eu sei que dá vontade, né? Dá vontade, dá vontade Mas não pode A gente vai comer ela Em porções pequenas Fracionadas por dia Né? Pronto Aqui tá bem incorporadinho Deu perceber, né? Que tá todos os ingredientes Não tem nenhuma bolinha E eu vou pegar Rapidinho aqui Com uma colherzinha Pra colocar Na nossa taça Sem fazer bagunça Vamos ver se eu consigo Hummm Nossa Tá com uma cara maravilhosa Ela fica com essa consistência Um pouquinho molinha Mas a geladeira Ela vai Pegar aquela consistência Né? Bem cremosa E pronto Uma receita Super bacana Super saudável Cheio de vitamina Que vai fazer bem pra você Pros seus filhos Pra toda a família Ah, eu amei a receita Eu vou fazer mesmo Gosto muito de chocolate E dessa vez é sem culpa, hein? Maravilhoso É proteica porque leva também o ovo A gente tava falando, né? Pronto E vai pra geladeira E vai pra geladeira Receita da Santa Orgânica Pra você Maravilhoso Mousse Delicioso de chocolate Pra você viver bem E também aquecer seu coração, né? Nesse inverno Ah, tudo de bom Inverno e chocolate Combinam demais Que é sobre o que a gente Tá falando hoje, né? A gente tá falando Sobre o outono Sobre o inverno E trouxemos aqui A nossa blogueira Blogueira Fabiana E também A nossa personal stylist Pra passar Todas as informações E dicas pra você Vamos sentar lá, então? Vamos lá Pra gente continuar Batendo o nosso papo Com as nossas Mulheres lindas E abençoadas Nesse espaço Que é super Feminino Gente, confesso Que fiquei nervosa Mas deu tudo certo Olha Depois eu vou colocar Na geladeira E a gente vai poder A gente vai comer Eu não sei Vamos ver Tem que gelar Tem que gelar Leva pra geladeira, hein, gente? Tá Essas receitas Elas estão lá No nosso site Você pode acessar E ter todas as informações Tá bom? Recapitular No nosso canal do YouTube Você pode assistir Nosso programa novamente E lá você tem também Tudo que você Pode ter perdido Bem, Inês E aí? Vamos falar então Da nossa tendência Qual é a tendência? A tendência de falar De novidade, né? Sim Não é aquilo que a gente Usa sempre Mas é aquilo que está sendo lançado Pra esse outono e inverno Exato Então Hoje eu resolvi vir um pouco montada Em algumas tendências De outono e inverno Pra gente já começar a conversar Então, assim Uma coisa que eu acho muito legal Que sempre vem E sempre volta É o blazer É o viludo Então a gente vê o viludo Em vários formatos, né? Em vários Você vê o viludo, por exemplo Esse viludo que é o normal Você vê o viludo coteleia Que eu trouxe ali Pra mostrar depois Você vê o viludo molhado Várias cores, várias cores Várias cores Sendo que a cor A gente até brinca Que agora A cor da moda mesmo São os 50 tons de roxo É, você começa do lilás E vai até o roxo mais forte Mas essa tendência do veludo Eu vi em vermelho Em rosa Em preto Muito forte, né? Exatamente Até porque Um rosa clarinho Bem nude Que lindo, né? Eu acho que o rosa clarinho Ele fica maravilhoso Porque é uma cor Inclusive que as pessoas Que são de lugares mais quentes Podem usar, né? Que fica bacana Também tem hoje Eu até brinquei um pouquinho Porque existe uma tendência Você vê na minha calça Eu até brinquei Quando eu comprei Que era uma calça De Mulher Maravilha Que é essa coisa de estrela É, mas é porque Esse lugar, sabe? Do surreal Da moda Da boca Da estrela O abacaxi O abacaxi No verão, né? E no verão Foi o abacaxi muito forte Agora no inverno Tá vindo essa coisa Da estrela Da boca E uma coisa que eu achei Muito bacana também E eu até trouxe É o lugar do De você colocar um toque De família Digamos assim No seu look, né? Então é um camaféu É um broche Alguma coisa assim Então hoje até Pra homenagear minha volta Eu vi que você vê com uma cor Bem assim Mais escura Com toques claros O amarelo Que ficou chamando atenção Isso Isso é um troque de estilo, né? Isso a gente aprende lá Na nossa escola de estilo Que qual é o troque? É você neutralizar A paleta de cores E aí você coloca Um ponto Um Um ponto de cor No seu look E assim Pro lugar que você Quer chamar mais atenção No meu caso Como eu tenho Meus quadris largos Aí o que que eu fiz O truque de estilo Eu queria usar uma calça Que é chamativa Então pra quem tem Quadril largo Não se deve usar Uma calça estampada Aí eu coloquei O amarelo Pra chamar atenção Pra cima Os broches da vovó Que são coisas Pra você trazer isso também E coloquei Inclusive um salto alto Pra alongar mais E neutralizar Fabi A Fabi tá aqui Ela tá bem discreta Toda elegante, né? Mas ela trouxe algumas fotos Primeiro eu queria falar contigo A respeito de Como começou essa questão Do blog Do falar Sobre roupa Como é que você tem lidado com isso? Como é que foi Então tudo começou com As postagens do look do dia Eu sempre gostei muito De recriar looks Montar meus looks Perder um pouco de tempo Gastar um pouco de tempo a mais Olhando pro meu guarda roupa E montar um look Eu sempre gostei De fazer looks diferentes Então eu comecei a postar foto E criei o blog E assim Tem sido bem legal Porque eu mostro o dia a dia Eu mostro meu look do dia mesmo E eu tenho recebido Um retorno bem legal Das minhas leitoras Porque elas se identificam comigo Eu venho trazendo Como nós somos evangélicas Eu venho trazendo Que a moda Pode ser sim Para nós evangélicos Porque antigamente Ser evangélico Era ser careta Era usar coquinho Saia longa Uma blusa a mais Mas hoje em dia Mas hoje em dia não A gente pode trazer A moda secular Para a igreja Sempre com elegância Com elegância Com elegância A decência Porque também é só na igreja Que tem que andar com elegância Claro Essa questão do super sexy É muito vulgar Muito vulgar Recentemente Pesa Pesa demais Recentemente Estava usando muito cropped Mas só que as mulheres No mundo usavam cropped Com uma saia midi A saia comprida Mas só que mostrando a barriga Nós podemos usar também Mas tampando a barriga Então essa é a intenção do meu blog Mostrar para as mulheres Que dá assim para a gente se vestir Aplicar Pegar as tendências De uma forma criativa E inserir nessa realidade Exatamente Que é mais discreta E elegante E elegante Que é uma coisa interessante Porque você escolhe as tendências De acordo com o seu estilo E tudo assim Em todo o tempo Não importa onde for Eu queria mostrar algumas fotos Que a Fabi colocou aqui para a gente Mandou para a gente Falando um pouquinho desse look Fala para a gente Como é que foi essa vontade Então aí eu coloquei o casaco Sobretudo Que é uma peça bem invernal E a gente usa mesmo Lá em São José do Campo Porque precisa Ela é bem frio Pode passar o próximo Com bota Com a bota Ele está com uma cara bem inverno Sim Eu coloquei um look bem escuro mesmo Pode passar o próximo Aí também Eu troquei só o sobretudo Esse é o mais claro também Que você pode usar de dia Para dar uma clarear um pouquinho O visual Fica menos pesado Outra foto Essa é um sobretudo também Mas só que eu usei fechado Eu coloquei o cinto Modelei a cintura Fica igual um vestido Aí você consegue usar uma peça bem leve Eu acho bacana isso Você consegue usar uma peça bem leve Embaixo Porque o túnel é muito isso Do nada muda Hoje de manhã Está aquele dia super Tem o sol Está gostoso De você usar a cenário Lá em São José A gente tem que sair preparado para chuva Sol Inverno Mas a noite De repente fria Você tem que tacar um casaquinho Então essa Esse look aqui Esse é o look todo preto Com a saia de couro também Que está super em alta Com babado Look preto É muito inverno Essas cores mais escuras É bem escuras Essa é uma opção do mais claro Porque muitas pessoas falam Que usar roupa clara no inverno Não é legal Mas dá sim No caso com as flores também As flores Essas aplicações de flores Também chegaram com tudo Sim, sim Tanto em cores escuras Quanto no claro Isso A questão do veludo Tem as aplicações Esse também é Uma saia executiva Saia justa, midi E com um casaco Sobretudo aberto E aí eu acho que também Essa questão do outono A gente fecha mais o pé Sim Por causa do frio Aí você usa mais sapatinho Fechadinho Agora tem uma tendência Bacana também Para quem gosta De usar sandália de verão Eu até trouxe umas meias Com sandália Para explicar Que é você usar Uma meia bem fechada Na mesma cor do sapato Então você consegue Trazer de uma forma bacana Eu faço isso também É maravilhoso Eu já usei Meia preta com sapato preto É o que eu consigo Mas às vezes Por exemplo Você pode usar Um look todo preto E você colocar Por exemplo Uma saia midi Lápis reta Com uma blusa preta Como lindo Aquele look dela E de repente Colocar uma meia Vinho Já fica um pouco Mais usada É, mas a gente tem que pensar Que tem todo tipo De estilo Sim, sem dúvida nenhuma Mas aí você Sufra é usada E tem o cinza Também que é lindo Tem o demais Exatamente São meias lindas Aí tem outra foto Mais verde De esporte Com um tênizinho Que esse prateado Veio para ficar também O prateado dourado Antigamente falava Em outono e inverno A gente já pensava em bota Mas hoje veio esses tenhos Que tomaram espaço E eles dão Eles têm os tenhos Mais esportes E tem aqueles Que são mais elegantes Platinados e tudo Esse é o clássico O tubinho O terninho Que nunca sai de moda E no inverno também Dá para usar Para trabalhar Para ir à igreja Sim Ele combinando É Próxima foto Esse você usou É Esse foi para o culto Dá para ver Até a igreja de Tadetuba Sim, sim Um beijo Para a Raquel Para a sua pádua Olha aí a igreja Esse look fez um Teve uma repercussão Muito grande Porque eu queria muito usar O sapato laranja Com blazer laranja E fiquei pensando Pensando E resolvi criar esse look Muitas leitoras Que eu até pedi opinião Nas redes sociais Se ficaria legal Muitas leitoras Fica Fica legal Aí algumas Solaram não Mas eu usaria Com sapato nude Mas Eu sou um tipo de pessoa Que eu já gosto De combinar E eu gosto de cores Tem aquele look preto Que eu até mostrei Porque eu uso Mas eu prefiro Cores mais alegres Então eu gosto Mesmo de combinar E assim Essa já é uma saia É uma saia midi Com pregas E os casaquinhos Os blazers Que são peças Que dá para a gente Usar na meia estação E no inverno também E combina muito Com o dia Sim Com certeza E vocês vão ver Que tem outras cores Também Cores mais alegres E de manga comprida É quentinho Dá para usar muito bem Mas bacana Que você pode colocar Uma blusa mais curta E usar o É Eu costumo dizer Lu que A moda Você tem que estar Se sentindo bem Você tem que estar Se sentindo à vontade Não é porque As pessoas ditam Uma coisa E você tem que seguir aquilo Não Se você está Se sentindo bem Com aquilo Eu acho Eu sou dessa Seguinte opinião E tem uma coisa Também que é muito importante É que tem que caber No teu bolso Sim Com certeza Nossa Porque tem gente Não vai comprar Um terno Um blazer Ou sobretudo Que não cabe no bolso E a gente tem hoje Uma moda Que ela é muito democrática Eu acho maravilhosa A moda sustentável Aquela coisa Que você até trouxe Peças de brechó Para mostrar Que você simplesmente Pode ir Num brechó Ou Numa liquidação Ontem eu comprei Um vestido lindíssimo Que eu fiz questão De trazer Que eu paguei 60 reais Ele longo Todo metalizado Então assim Você tem que caber No seu bolso Que não está na moda Você gastar dinheiro demais Não Isso não está na moda Muitas mulheres E muitas mulheres Compram as coisas E não tem noção De como montar o look Tem muitas mulheres Muitas seguidoras minhas Que tem muitas peças Não guardar roupa Mas que não consegue Ter ideia de criar E é bacana também Se inspirar nessas fotos Né? Sim, exatamente As fotos de look Ajuda gente É sério Então se você ainda não fez Faz que vale a pena Segue a Fabi Vai lá na Fabi Pereira E segue Uma dica que eu sempre Eu como blogueira Mas eu sempre faço Eu tenho uma saia amarela E eu quero usar Aquela saia amarela Eu fico pensando Às vezes não tenho ideia Eu vou lá no Google Eu escrevo Saia amarela Com como usar saia amarela E tem lá Tem um monte de ideias Gente, no Google tem tudo Daqui a pouco a gente volta Com mais dicas Para você Não sai daí Já estamos aqui Voltando Falamos bastante Muitas dicas E agora vem mais Convidei a Marcena Com a Fabi Para vir aqui Com a Dani Para a gente ver Algumas opções De composição Para essa moda Do outono e inverno Mas antes da gente Falar sobre isso Eu queria falar para você O que a palavra de Deus Diz aqui para nós Mulheres Aqui no espaço feminino Olha, provérbios 31 Versículo 21 Diz assim Não teme Por seus familiares Quando chega a neve Pois todos eles Vestem a gasalha Mulher sábia Que edifica a casa Que cura Ela não teme o inverno E olha lá no 25 Reverte-se de força E dignidade Sorri diante do futuro A gente sabe Que tem muito desafio Vindo nesse outono e inverno Sim, sim Mas não tema não Descansa no Senhor Se cuida Cuida dos seus E vem para cá Receber dicas Com a gente Então vamos falar Sobre essas composições Vamos lá Eu posso falar rapidamente Da Escola de Estilo Sim, que tem a ver Com essa questão Isso Deixa eu contar uma coisa Para você que está em casa Talvez você olhe Esse monte de roupa E fica assim Meu Deus Eu não sei o que vestir Eu não sei como fazer E pensando em você A gente tem a Escola de Estilo Que é um site na internet Que a gente ensina Inclusive tem uma aula lá Que você acessando agora Você tem uma aula Que você aprende Não só como se vestir melhor Como também Como ganhar dinheiro Começando do zero Um negócio de sucesso Como personal stylist Sem nunca ter estudado moda Bacana É muito legal A gente está empoderando Muitas mulheres Através da autoestima E nesse tempo de crise Mostrar essas alternativas Também são super legais É, porque acho que tem Duas coisas importantes Você também passou, né? Por várias profissões E se encontrou aqui, gente Passei É muito bacana Porque a gente não sabe ainda O que a gente quer A gente só sabe Que a gente gosta De trabalhar com moda E eu acho bacana isso Porque você ama o que faz E quer capacitar outras pessoas Para também ser abençoadas Vamos lá para as dicas? Vamos às dicas Gente, deixa eu contar Uma coisa para você A moda que está na moda A gente fala muito, né? Vamos começar pelas saias Que a gente fala A moda da extensão Estamos em temporada É, a moda da temporada Diz que saias midi Totalizadas Metalizadas Eu tenho uma parecida com essas Ai, são lindas, né? Em tecidos Assim, mais douradas Mais metalizadas Assim, né? Estão na moda Pliçadas Pliçadas, obrigada Estão na moda Só que tem um detalhe Você pode usar, por exemplo Essas saias aqui Né? Para você ir Para a igreja De uma forma mais discreta Por exemplo, uma camisa Eu não trouxe camisa branca Mas, enfim Um culto descontraído Vamos dizer assim Para os jovens, né? Também Isso A gente pode começar Vamos começar com a pessoa Indo para o culto Então pode botar, por exemplo Um ponto de metalizado Mas aí é muita informação Aí vamos neutralizar no resto Aí pode colocar, por exemplo Uma camisa branca Um blazer branco também E aí você vai para o culto Aí sua filha rouba Sua roupa da... Eu roubava muito da minha mãe Então você pega a mesma saia Por exemplo, bota uma camiseta de malha Aqui Ou Vamos na dourada agora Uma camiseta de malha Com preto combina bem Com preto combina bem E, gente Ai, pasme Um tênisinho Tênis Como você mesmo disse Metalizado, né? Aí você joga um tênis E a coisa... Ui A coisa acontece Legal Aí a gente tem, por exemplo, né? Pessoas que moram Num lugar muito frio Depois eu vou contar para vocês Que tudo que eu comprei Eu comprei essa semana Algumas peças Esse vestido aqui Eu paguei 69 reais Então não precisa Gastar dinheiro Acho que é uma dica bacana Procura promoção, né? Tem lojas tão legais, né? Que oferecem preço bacana Hoje em dia As lojas seculares As lojas populares Elas estão inventando Elas estão trazendo a moda também Muito ligadas Muito ligadas Então a gente encontra Os departamentos mesmo Sim Mas a gente encontra Essas peças Que antigamente Era impossível A gente encontrar Essa é uma de departamento Essa é uma de departamento Porque, gente O que está na moda hoje Se chama consumo consciente Significa Eu gasto de acordo Com o meu bolso Então está na moda Consumo consciente E está na moda A moda do brechó Uma peça da rococó Da vovó É Então você vê assim Essa semana eu li numa revista Na L Eu leio muito a Vogue e a L Esse do vestidinho Qualquer um Um branco fica bonito Exato Um preto fica bonito Dá elegância Para uma festa Chega chique E você imagina Isso aqui é um trabalho De bordado E se eu fosse comprar Uma peça dessas Eu pagaria Uma grana É É um tecido bem refinado É Só que num brechó Você paga baratinho Aí você imagina Por exemplo Sei lá Um vestidão Isso que você falou Garimpo lá no armário da mãe Sabe Fazer o que? Garimpo lá no armário da mãe Tem que ter criatividade Tem Ou amiga né As amigas também trocam É com certeza Isso eu adoro isso Isso acontecendo muito no mercado Consumo consciente Troca Consciente Aí você pega por exemplo Dani É muito exagerado Gente mulher gosta de brilhar Nós sabemos Mas a gente pode deixar esse vestido Que é tendência Neutralizar um pouquinho Essa coisa dele Muito cheguei Exatamente Aí você pode jogar por exemplo Você pode brincar Com uma composição por dentro Olha que legal Até como saia por cima É você joga uma saia Bota uma bota Você mesmo tinha dito Que tinha um coturno lá fora Sim Bota um coturno Uma coisa masculinizada Isso é Ele ficou um rock style Exato E a questão de você usar A alcinha na frente também Essa composição está super alta Exato Fica maravilhoso Aquece um pouquinho Porque tem a linha É uma moda consciente Porque de repente Você tem na sua casa Um vestido de alcinha E você quer usar no inverno Você pode usar Coloca uma blusa de manga comprida Por baixo Um casaquinho Ou um casaquinho E pronto Como é que a gente fala O cachecolzinho também Sim E vai E sabe uma coisa que eu acho bacana também Eu fico imaginando Você Que está Em Belém É lá no verão Lá no verão Porque lá em inverno chove Exato E no verão chove um pouco menos É mais chove sempre E é sempre calor Aí a gente pensa numa dica Porque você A gente quer usar alguma coisa Com cara de inverno Mas a noite É 22 graus Então por que não usar Uma meia calça Bem levinha Bem levinha Ou então Gente É muito bacana Nesse truque Você pega as vezes Não é uma meia Essa aqui É só decorativa É Isso é uma meia arrastão Tomara que não esteja rasgada Porque as vezes dá Isso é uma meia arrastão Que você bota as vezes Você imagina Você está Com uma saia Lápis Uma saia preta Lápis Você coloca Só um pedacinho Aparecendo Não vai fazer calor Não vai aquecer Não E aí bota uma bota de montaria Por exemplo É só um detalhe Que já vai fazer toda a diferença Toda E tem os tipos de casaco Que você trouxe Isso O casaco mais leve O casaco mais grosso Esse aqui que tem É de pelo artificial Isso Então assim Dependendo do frio Que a gente vai tendo Na nossa situação Na nossa realidade Na nossa cidade Exatamente Você vai As vezes tem que partir Para isso mesmo Exatamente Mas se você não tem Usa um levinho Que nem eu estava usando No início do programa Que é só um casaquinho leve Né? Para não ficar com frio Mas está demais Ou você trazer Somente a referência Por exemplo Esse daqui É um maxi colete Entra moda Sai moda E o maxi continua Então Se eu estou numa região fria Eu uso de pelo Agora não vai me usar Em Belém, gente Não Vai fazer vergonha Vai fazer feio Não pode Não Mas em Belém Você pode usar Um maxi colete De linho De tecido leve De tecido Um cardigan longo Enfim A gente tem várias dicas Um trascote Trascote é esse casaco Que cobre tudo Que cobre tudo E que tem uma Como se fosse pegar chuva Aí ele tem uma faixa Então isso daqui Está super em alta Eu tenho um de tectel Ele na verdade Ele nem é para frio Propriamente Ele é só mesmo Para gasilhar na chuva Que legal Então você tem muita vontade De usar Pega veja um tecido Levinho Exatamente Isso lá na escola A gente ensina Que é muito bacana Que assim É como você misturar As peças Que tem no seu guarda roupa E você criar looks incríveis Sem gastar dinheiro Investir em acessório Também bacana Investir em acessório Fundamental Eu não tenho dinheiro Para investir em roupa Que tem um custo mais caro Vamos dizer assim Você usa um broxo Um acessório Olha que coisa bonita Hoje está na moda Essa coisa de bisorinho Essas coisinhas assim Então isso aqui São broches Que eu ganhei da minha avó Aí hoje Eu, sabe Estava assim Um decote maior Eu falei Gente, eu não quero usar Um decote maior Porque eu estou fazendo Uma matéria de TV Fui fechando Claro Não precisa mostrar, né Fui fechando Com os brochezinhos E é só um detalhezinho É maravilhoso E aí você traz Um toque seu No look Esse vestido que eu estou usando É da Fâmega Nossa parceira Aqui no programa E ele é Tem uma Ele tem um tecido Que é um pouquinho mais aconchegante É um tecido mais grossinho Que dá um aconchego Cai bem Veste bem Estava usando com um casaquinho Dependendo do frio que eu encontrar Coloca um casaco Mas eu poderia usar também no verão Até as cores E eu achei interessante as cores Que é uma cor de inverno E cor de verão Sim Que ele combina bem Então assim Dá pra gente usar roupa do inverno No verão Com certeza E sabe como é que você pode usar Esse vestido aqui por exemplo Agora você está assim De salto alto Mas você pode usar Esse vestido aqui Num dia que você estiver Num lugar muito frio Com uma meia calça Fio 80 Que é uma bem grossa Marrom Uma bota de repente De motaria marrom Um cardigan longo Beige claro Deixando ele Aparecendo Porque ele é um charme Exato Mas aí você usa assim E no verão Já o que você faz Você pode jogar por exemplo Um blazer claro Um blazer branco Um blazer off-white Uma sandália Amarelo É Porque esse vestido é muito Muitas dicas Quero agradecer A gente daqui a pouquinho volta Mais espaço e menino Hoje o programa Foi aconchegante Falamos sobre outono Inverno Nessa tendência da moda E demos várias dicas Quero agradecer a Fabi Pereira Muito obrigada Pela tua participação Obrigada pelo convite Também quero agradecer a Dani Obrigada por essa participação Muito obrigada Pelas dicas E vamos de louvor Abençoado com a Marcena Obrigada Marcena Vamos lá Muito obrigada A honra é minha E a gente vai ficar aqui provando Essa delícia Esse moço de chocolate Deus abençoe Quando tudo parece perdido E não há amigos para me ajudar No deserto me sinto sozinho Procurando quem me livrará da dor Mas lembro que estás comigo E que morreu por mim na cruz Da vergonha Quero entregar Minha vida, Pai Pois sei que em ti Pois sei que em ti posso confiar Oferecer-te Tudo que sou vem restaurar Com teu bálsamo de amor Reconstruir a minha vida Reconstruir a minha vida